Candidato Paulo Skaff do MDB, repórter Natasha Mazzaro. O candidato do MDB ao governo de São Paulo, Paulo Skaff, propôs que o Estado financie a compra de materiais de construção para obras de moradia. O MDBista, que é presidente licenciado do Senai, visitou nesta quarta-feira a unidade que fica no Brás, para conhecer os jovens que participarão da Olimpíada de Profissões na Rússia do ano que vem. Questionado sobre as propostas de habitação, Paulo Skaff afirmou que pretende atuar em várias frentes. Nós temos várias frentes. Uma, nós temos que financiar material de construção, o Estado tem muitos terrenos, e nós temos que facilitar as pessoas a autoconstrução, o financiamento e facilidade a compra de materiais de construção. Também é fundamental a reestruturação das favelas e fundamental a regularização fundiária. E nós temos um milhão de moradias irregulares na região metropolitana de São Paulo. O candidato do MDB voltou a defender o programa na área de segurança pública, que pretende reorganizar as polícias, retomar os presídios do crime organizado e incentivar mudanças na lei penal. Nesta quinta-feira, Paulo Skaff visita a unidade do Ibirapuera da ACD, e na sequência se encontra com lideranças em Piracicaba, interior de São Paulo.